Diga logo de uma vez O que você quer de mim Não me torture mais Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer Que pensa em mim demais Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone então Me chama E quando eu digo alô Falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada enlouquecer O coração dispara A mesma história vejo acontecer E a todo lado eu digo alô E é você Diga logo de uma vez O que você quer de mim Quando você fica só E precisa ouvir a voz E quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone então Me chama Me chama Quando você me esquece Quando eu penso que esqueci Quando eu penso que esqueci E a todo lado E a todo lado eu digo alô E é você E quando eu digo alô Falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração Me faz pensar Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada enlouquecer O coração dispara A mesma história vejo acontecer E a todo lado eu digo alô E é você Não merece Nome Parece-nome A sabe